Abertura Eu sou o Jumpt Master, agora... Não confie o que você acha. Esta é a única vida que eu conheço. Vamos lá, preparados! Deu certo uma vez Só que agora tem 3 squad vindo 2 squad caíram junto ali Nossa, que lixo esse loot Nossa, eu to zoado de loot Olha o bagulho, cai a chave aqui Tocar a chave, mano Mano, se para eu quero ser o Star, eu to de P-2020 Calma ai, Luizinho, eu to de P-2020 triple take Calma, Luizinho Boa Tô chegando Vou pegar o azul Quebrado ele Quebrado roxo Nossa, eu quebrei todo mundo de All Star É, mano Mano, eu to com a chave do bagulho É aqui perto, né É só ir reto aí Marca aí que eu não consigo marcar no mato É só ir para esse lado aqui, ó Vamos lá Não é? Cidade da lava lá Não, para cá Não, para cá Estou de triple take que é o Star, mano Olha, eu to com um pente leve aqui, um, ó Pô, reviveram lá no pátio Você joga mais lá, bora Bora Agora não Ai, pô Quase que eu não peguei o bagulho Tem que pular, hein Os caras vão entrar aqui para lutear, com certeza, mano Estão fightando já Estão fightando já 63 no roxo 69 no azul Você esta sozinho ai, viado Eu tô em cima Tá, smokou Ô, alguém untou, alguém untou A banga tá vindo pra direita, não tá? Foi pra cá 66, quebrei shield roxo lá em cima do telhado Tá se healando, bora Se healou Healou, tá em cima, tá em cima A Wraith foi também Boa time Vou pegar essa 99 aqui Nossa, pra que que eu dropei aquele pente, mano? Tem pente leve aí Eu dropei a All Star aí Nossa, eu não matei ninguém Eu continuo com a chave Todo mundo de roxo Não tinha pente leve aí, não? Tenho 130, mano Ó, eu dropei a chave aqui Opa, caindo de balão? Fez barulho Aí eu abro essa arca aqui Eu abro a arca aqui e acho um dourado Foi você, não foi Vai no soco, vai no soco 42 de round tá de azul Ai, caí, caralho, mano Tá demorando muito pra entrar no vazio Ruxa, ruxa, depois você roda o seringa Troca de shield Boa, erga, 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 erga Vai se curar que eu ergo ele Você matou todo mundo Ah, vai se curar Eu tenho dois fênix aqui Vou dropar um aqui, ó Não sei se você tem, ô, Soares Eu dropei um fênix Esse triple take é muito merda Eu dropei um fênix aqui Não tem ninguém com... Olha um estendido leve aqui Não tem nenhuma PK aqui Eu dropei um núcle 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 aqui e vai para o outro lado os olhos e aqui já em cima aqui ó e saindo do outro lado E aí E aí E aí Tem outro lá em cima ainda E tá na vida Foi Ele lutou aí doido Você subiu Tá lá com o Luizinho Não foi um tiro não, eu dei 41 nele Nem dá para pegar o balão não, dá para pegar Mano, a gente vai por onde? É, melhora, melhora É, melhora, melhora Acho que ele vai cair, mano Ah, não tá muito não, mano Calma aí que eu vou erguer ele Ele não tá de mochila não, foi no outro jogo isso Ele não tá de mochila não, foi no outro jogo isso Ele não tá de mochila não, foi no outro jogo isso Usa a seringa, usa a seringa Cair Nosso nome era Temos à nossa Espanha Eles já te viram mesmo, Suárez 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 Vamos ver O que é isso? Como é isso? T Mirei a minha bunda O que é isso? A minha bunda Calma aí, calma aí, deixa eu rodar um kitão Estou com você Eles vão vir por cima, se pá, hein Você que manda É, os dois realmente... Foi Nossa, pegou, mano Para a direita, está se rilando Oi Nossa, eu caí no meio dos dois, mano Boa, boa, tem alguém de Lázaro Eu vou finalizar o do Lázaro Essa é a última da equipe, essa dimensão está chegando Eu vou finalizar o do Lázaro Eu vou finalizar o do Lázaro Eu preciso de um botão de trânsito Eu tenho um portal 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 Bora Mas é muito forte essa, mano Não vale a pena Estão em cima ainda Estão em cima Está sendo morto Está fazendo portal para nós, mano Tenta ir para o balão Tomou 72, a Wraith Ela tomou 72, mano Está de roxo Vamos Tem cara aqui, tem cara aqui Tá de azul aqui, Tanny Não Me chutou A gente pega o balão, qualquer coisa E vai pro outro lado Caramba Aí eu tô lá, o doidão Outra squad, é outro squad Podia ter uma PK aqui, né mano Não, mas eu vou dropar uma triple take, mano Sessenta e nove, chute Relaxa, relaxa que os cara é ruim de tira Cadê a PK Ó, eu vou dropar a triple take Relaxa, eu tenho cinco shield Mano, peraí, eu tenho um portal, vou atirar a gente daqui Mano, peraí, eu tenho um portal, vou atirar a gente daqui Eu tenho um portal, vou atirar a gente daqui Um minuto, o ringue está bem perto Eu tenho um portal, eu tenho um portal, eu tenho um portal, eu tenho um portal Tenho Dropei Dropei Não, mas aqui é safe, ó, embaixo da nave Aqui, ó, a casa Espero os dois squad começarem a fightar e nós vai Não sei se precisa de alguma coisa Você tem healer, ó, Luizinho Ó, se você não tiver, pega dois pequenos também Eu só não tenho kitão, mano Eu tenho cinco seringas, quatro shieldinhos e um shieldão Ô, eu estou com um estendido pesado aqui, eu não sei porquê Ó lá, começou Eles estão vindo pela esquerda O atutou também Quando a gente for ruxar, é melhor nós subir pelo lado esquerdo, se der Ó, estão se healando aqui Não, a gente vai para lá, ó Não, calma Espera, espera, espera alguém cair Não, já vamos aqui, ó Vem aqui, ó, embaixo, ó, chega aí comigo Não, não, não precisa Não, não, não precisa Os caras é ruim, hein Vixe, o sonar já olhou a gente O outro squad está nesse lado Podia ter uma corda na safe aí, né Tem? Ah, do Luizinho Nossa, então vamos esperar Vamos esperar aqui dentro da casa ainda Chega aí Não, espera aqui embaixo mesmo Eles que se matam, mano, calma aí Não, mas eles não vão pular mais, a gente tem que pegar só a zip se a gente for subir Calma aí, deixa eu subir Deixa eu subir Não, que aí eu faço um portal pra vocês Mano, a última safe Mano, dá pra nós ganhar com o portal da Wraith, mano Vocês querem? Pera aí, quando eu tiver Quando faltar 30 segundos eu faço o portal Não, vamos ganhar com o portal Vamos ganhar com o portal Ixi, ó, o Bloodhaw jutou, mano Não, vamos ganhar com o portal Não, vamos ganhar com o portal Não, vamos ganhar com o portal Não, 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 não vou terminar não, porque a gente tá na safe Eu vou esperar pra terminar quando eu precisar Eu vou esperar pra terminar quando eu precisar Eu vou esperar para terminar Eu vou esperar para terminar E aí E aí E aí E aí Faz de mim, eu faço Você é os campeões da Apex E aí eu dois Nossa é que no começo eu derrubei um cara Foi mesmo E aí